Tá aí pra todo casal Morrão espiritual Eu sei, não tem nada igual Fogo na Babilônia, mais uma vez Fogo na Babilônia, todos vocês Fogo na Babilônia, mais uma vez Fogo na Babilônia, todos vocês Tá aí pra todo casal Morrão espiritual Eu sei, não tem nada igual Fogo na Babilônia, mais uma vez Fogo na Babilônia, todos vocês Fogo na Babilônia, mais uma vez Fogo na Babilônia, todos vocês 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 Fogo na Babilônia, mais uma vez Fogo na Babilônia, mais uma vez Fogo na Babilônia, mais uma vez Fogos na Babilônia, todos vocês Fogos na Babilônia, mais uma vez Fogos na Babilônia, todos vocês